já tem uns dois caindo comigo aqui já é bom, sempre é bom meu boneco tá bem lento tá aqui um lag, sua voz tá cortando nossa, tem um cara aqui na minha casa é eu, parece olha o cara aqui Bruno, o cara aqui na sua casa tem uma fia também tem uma fia também sai, sai, sai tem caralho nas costas de vocês aí pulei, pô, tive que correr aqui pra salvar o Bruno o Bruno é morrer matei ele, ele me deitou, matei ele, ele me deitou pode vir, pode vir Rússio cifador, Rússio cifador, galera Rússio cifador, Rússio cifador tô entrando segura, segura segura, segura tem outra aqui tá subindo, tá subindo, tá subindo em casa de vocês Nescau, nas casa de vocês Nescau, subindo, subindo subindo Nescau levanta o cifador levanta o cifador, rápido segura, cif carai, velho cadê o cifador calma, calma tô com um 900 e 12 ms vem, 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 vem não sei nada não sei nada, carai não tinha nada não tinha nada só uma panela não, você não é alguém tem cura, alguém tem cura, alguma coisa? também tô precisando também tô precisando tô morda também tô precisando olha mano, não tem nada tem cura, me dá o Baraco tá matando geral ali matei 4 já, porra acho que já foi o squad todo o Baraco tá dando as travadas na live todo mundo tá falando travada na live? tá já, já matou é, tá travando a live geral falando pra mim aqui tá normal deixa o bug agora e eu volto pra mim também tá normal geral tá falando que tá travando aí ah, é trollado então ó, tem cara aqui tem cara aqui, Baraco tem cara aqui ó não tem nada tá certo deixa a cara aqui ó vai ir mandando bala tem um cara correndo tem um cara correndo lá no 15 um cara correndo lá no 15 tem uns quípulos aqui dentro um cara correndo no 15 um cara correndo no 15 aí ó matou o Cifador um cara correndo no 15 um cara correndo no 15 ameadaço o Cifador morreu, velho o Cifador tem que vir pro Discord ô Cifador vem pro Discord, porra morreu morreu na moral O Dudu entrou na porta e não matou o cara, eu entrei pra derrubar o cara ainda Quem? Quem não matou? Matou depois que eu derrubbei ele, você ficou um tempão lojando pra ele lá, não matou o cara? Olha aí, Bruno, tá aí, Bruno? Tá nessa casa aí, Bruno? Agora, vou lutar aquelas casas lá de cima Agora, Dudu Né, Cal Ah, o baraca veio ainda Só vai, pô Só vai Também foi dano essa porra aí Agora, ele tem o cara esplorado Nossa, tem porra de nada aqui Ai, Dudu Porra Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ô, cara aqui, cara aqui, cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui, cara aqui Tá me atirando, tá me atirando Vem nessa casa azul, vem, 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 vem Mano, meu Deus do céu Ô, ô, Desca, chega pra lá, porra, tá me prendendo, velho Caralho, mano Boca de lajota Tava me prendendo na parede, viado Quase me burro Tava sozinho, os caras aí? Eu não Caralho, você tá falando uma coisa, você tá respondendo outra, tá doidão? O cara tá na droga, meu irmão O cara tá na droga, eu pergunto uma coisa, o cara responde outra Por isso que eu não atirei nele Tá brisado Que brisa é essa, mano? Vamos pegar um carro aí, vamos vazar, vai Ó a vida de vocês, mano Segura aí, Bruno Porra, cabeça de bloco Cadê o Bruno? Caraca, tem capacete Pegando e não dou nome aqui, ó Não, tem capacete já, relaxa Seu nome Oi, foi eu, foi eu, foi eu Opa, atirei Foi eu que atirei, pô Pera que eu tô vendo se eu acho cura pra vocês aqui, velho Tá vendo o bicho? O luxo do cara aqui não tem cura, não? Onde tem o... Tem a sal, pô, aqui Mano, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Qual avião passou? O Bruno tá aqui na frente Ô, Dudu, dropa a cura pra eles aí, Dudu Tem não, Dudu? Ele quer ter as casas, mano Eu tô tendo só uma bandagem aqui Passa a bandagem pra eles Ô, Nescau, vai sozinho não, pô Tá na Disney, tem sozinho por quê? Toma aqui, ô, Bruno Eu tenho uma só Não, moço, tem que pegar um carro Não fica andando a pé, não, tá maluco? Vamos lá pra cidade pegar um carro lá, bora lá Vem cá, Bruno, pega essa... Ô, Nescau, pega essa cura aqui, ó Vai sozinho que é essa vida de bosta É bem que cê tá, né? Aí cê tá na Disney mesmo Tem uma bandagem aqui, ó Bruno, pega ali com o Dudu, Bruno Pega a cura lá com o Dudu, Bruno Aqui, aqui, ó Se sobrar a bandagem, cê dá pra pra ele aí, ô, Nescau Se sobrar a bandagem, dá pra pro Bruno Não, não, com o Nescau aqui, ó Vê se o Nescau vai sobrar a bandagem ali Bota lá no posto Bota lá no posto Pega aqui, pega aqui, Bruno Aqui, ó Aqui, Bruno, aqui, ó Ó a zona de bamba aqui, ó Vale a pergunta aí, ô, Scooter Noob, valeu, mano Não, tô de M4, bora Bora lá no posto, baraca Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro ali Calma, essas bombas não caem em nós, não, poxa Tá só olhando pra você ver Tá só olhando Aqui, uma bombada na cabeça Isso, tá, porra Você tá bombando cara a gente, não, porra Pode vir, confia, caralho Ué, cadê o carro aqui da cidade? Era uma moto, ué O Bruno Então vamos a pé, vamos ali pro lado ali que ele tem Andando pro posto ali Ou não, foi o Nescau, pegou Foi o Nescau, pegou Vamos aqui, ó Pertinho Nossa, sem carro é mó rolê, mano Carro, carro, carro Carro, carro Carro, carro O carro passando lá, o carro passando lá Pega a cova aí na pedra Pega a cova aí na pedra Pega a cova na pedra Carro, carro, carro Agacha, agacha Agacha lá Deixa eu passar Agacha a porra, mete em bala, né? Não basta, casta a bala a tua não, velho Não sei nada, porra Olha lá, parou, 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 parou Se esses caras volam pra ir nessa fila, velho Caralho, baraca Tá com a mira com a tia, velho? Pronto Caras volo Já matei, para de gastar bala, porra Já matei Pô, bom cara ali, ó Tô gastando bala, não O cara tá morto já, pode vir, clã Era? Tava com a mira 4x, barata aí Pega as caras Pega as caras Aqui o kit médico aqui, ó Ah, tá todo mundo furado aqui Ah, o baraca não deixou nada, velho Pega as balas Ó, tem cara ali, tem um carro ali, ó Mas tem cara lá, hein? Tem cara lá dentro daquela sala É Tem cara lá, tem cara lá Tá arrumada lá É É O que eu tô falando Tem Olha aqui, a gente tá na janela ali Ó, mais carro vindo Ó, direita Tô achando Tem ninguém não, eu acho A gente é parecido Tem não, tem não Tem carro aí, eu tava aqui na vida Quando vier pra cá, traz o carro aí Traz o carro pro posto Quando vier pra volta Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ué, mano, eu não entendo de que o tiro não tá pegando esse cara não, porra Cadê o cara, porra? Toma, desgraça Porra, o tiro tá, tipo, atravessando ele, porra Tá lá em 300, lá na puta que pariu Tá longe demais, porra Mano, o cara tomou 5 tiros na cabeça e vai estar batendo, tipo, no carro, porra O tiro O drop 3,30, hein Olha nessa cidade aqui, olha nessa cidade aí pra 15 aí, ó Acho que tem ninguém nessa cidade de 15 aí, ó O cara não caiu direito Tá pelo chão, ele. O cara que eu derrubei, porra. Ah, velho. Começa o que, ô, Cepador? Um carro aqui, atrás de vocês, ó. Cepador. Que horas que começa o campeonato lá do... É nove horas da noite no Brasil, velho. Tá, beleza. Ah, me atropelou, velho. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Me levanta, me levanta. Me levanta. Dudu, me levanta, Dudu. Bruno, Bruno, olha pra aqui. 30, Bruno, 30, Bruno. 30, Bruno, lá na cidade. Não sei. Cadê a minha alça, o cavalo? Levanta, porra, Dudu. Ah, velho. Levanta aqui, Bruno. Levanta aqui, Bruno. Porra, mano, Dudu tá dormindo, Dudu. Levanta aí, ô, Nescau. Pelo amor de Deus, velho. Direita, 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 direita. Olha o minimapa. Aqui, ó. 150, 150. 150. Meu Deus, velho. Vocês são cegos, velho. Caralho, meu irmão. Os caras têm minimapa no jogo deles, não, velho. Vou matar, vou matar, vou matar. Porra, meu irmão. Vocês não têm minimapa, não. O cara tá aí uma hora. Se fosse eu, eu tinha matado vocês tudo, velho. Nossa, dá sorte que o cara é vesgo pra caralho. O cara é vesgo pra caralho. O cara é muito vesgo, velho. Na moral. Tá, porra, tá. O cara é vesgo pra caralho. O cara é vesgo, mano. Meu Deus do céu. Era pra ter matado nós tudo. Bora, cadê o Baraka? Morreu? Mataram você. Não, eu tô vivo. Matou, velho. Me mataram lá no começo, lá, moço. Tinha um cara lá na casa de varanda, lá. Mano, o cara atira. Vocês não vêem minimapa, não, velho. Nossa, vocês dão sorte que esse cara é ruim. Ô, velho. O tamanho do safe pra 35 pessoas, velho. Tem cara que tá aí das casas. Tem cara que tá aí das casas. Qual a coordenada, porra? O cara que tá de barra. 15, não 15. Vou sair aqui, velho. Depois eu volto aí, Baraka. 15, caramba. Vira a rua. Pra conversar. O cara toma 3 tiros de M24, mano, pra morrer. Eu vou te falar, hein. Esses snipes desse jogo aqui são muito lixo, porra. Como é que dá 3 tiros de M24 pro cara morrer, velho? Tem barra de novo. Vamos lá, lute a ele. Tem barra de novo. Tem medkit aqui, Baraka. Ah, não. Já tá curado. Ah, ptp. Eu tô tendo por aqui, porra. Paciência pra dar os snipes nesse jogo aqui, não. Tô com um idoso nesse jogo, velho. Na moral. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá me ouvindo aí, Baraka. Tá me ouvindo aí, Baraka. Vem, eu tô do cara, né, velho. Tá me aqui, não. Poxa, mano. Poxa, pô. Eu fechei o jogo sem querer, caralho. Poxa, porra. Poxa, porra, morre, velho. Merda, velho. Que isso? Tem um hack ali, velho. Que isso? Tem um hack ali, velho. Hack? Foi mal, Baraka, naquela hora que... Foi caído, velho. Tava dando pra sovar, não. Tava... Tava sendo um bocado mensagem que o 2J atrapalha, né? Tá, o carro não tinha sido assim, velho. Tá, o carro não tinha sido assim, velho. Rápido, tem bala de M4 pra me dar aí? Plan, cês tem bala de M4 pra me dar aí? Cara da morto, para de gastar... Eita. Aí já era. Eu tenho aqui no... Tem aí no meu... O Bruno tá tomando tiro aí, pô. Pera a sessão. O cara metendo um bala aí. Silenciador aí, ó. Silenciador, silenciador, silenciador. Silenciador. Ó, o Nescau, cê não tá ouvindo o que eu tô falando não, caralho? Porra, mano. Não, não, não. Ele traz, ele traz. Caralho, mano, Nescau tá na Disney total, velho. Total, pô. Você não escuta o que eu falo, caralho? Tô falando o que eu tô respondendo o outro, velho. Tá doidão? Tá doidão, velho. Tá doidão. muito barulho é muito retorno cara E aí 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 Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei, deixa. É bom dia. Ó, tá bom teaser aqui. Já peguei, mano, deixa. Bora. Fui pesquisar uma música e acabei de gênero e apareceu o canal do Baraka. Como assim, mano? Acabei de gênero e apareceu o meu canal, velho. Pega o vídeo aqui. Como assim, velho? Não entendi, mano. Vou procurar depois pra ver. Cala, caramba, aqui tomando gás. Caramba! Tomando gás! Vai, Pedro! DJ para' cara desicosado. No, 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 no! Me ajuda, me ajuda! Meu Deus, mano. Essa parte dele tá foda, velho. Correu, velho. Claro que tu não levantou ele. Eu fiquei gritando uma hora pra tu levantar ele e tu não levantou ele. Ligar a corvê na pedra aqui da frente. Tirei quanto? Tirei quanto? Já matei, pô. Vídeo as costas aí. Já matei, já matei. Já matei. Tá morto. Vídeo as costas aí, calma. Correto, zero. 50, 150. DG, porra. 18, cara. Vai aí, porra. Caralho, mano. Partida lixa. Toda bugada. Padei presa ainda. Meu Deus do céu. DG.